O site Alojú, que está aqui no condomínio Recanto das Ilhas, no bairro de São Marcos. E foi aqui que tudo aconteceu. O Sr. Erivaldo, que é um idoso que é bastante conhecido, 76 anos, estava sentado nesse banco. De repente, ele foi abordado por um ladrão. O criminoso passou por aqui. Toda a ação foi registrada por aquela câmera de segurança ali, de um mercadinho. O bandido estava aqui. Ele percebeu que o Sr. Erivaldo estava mexendo no celular. O Sr. Erivaldo veio aqui nesse bar para assistir o jogo do Bahia. Ele é morador antigo, nunca foi vítima de violência. De repente, ele pegou o celular, estava esperando o jogo começar. O criminoso passou por esse bequinho aqui, desceu a rampinha. Observou e deu o bote. Pegou o celular e saiu correndo. De repente, mais de 30 pessoas que estavam nesse bar, nesse ponto aqui, esperando o jogo do Bahia. Outras pessoas também que estavam naquele campo de futebol aqui, tem uma associação atlética, funciona uma escolinha. Muita gente vem de Camaçari, da região metropolitana de Salvador, para jogar bola aqui. De repente, essas pessoas que estavam aqui correram atrás desse ladrão. Eu estava distraído, olhando o YouTube aqui, antes de começar o jogo. Aí, de repente, o cara chegou na minha frente e aí, abatou da mão e saiu correndo. Em seguida, eu gritei, pega o ladrão, pega o ladrão. Aí, a avenida toda saiu atrás aqui, correndo, correndo. Chegou aqui, o rapaz ainda se bateu com ele aqui. Depois desceu aí. O rapaz que trabalha ali disse, eu conheço ele. Eu sei, eu sei onde ele mora, eu sei com essa mãe dele e tudo. Não se preocupe, você não vai perder, não. Eu vou ligar para lá agora, vai trazer agora. Vai trazer agora. Aí, ele ligou para lá, porque ele lá embaixo, a lei é ladrão. O morador que mora aí não gosta de ladrão. Não quer ver ladrão aí. Não, jeito nenhum. Aí devolveu o celular do senhor. Aí, eu fui lá para assistir o jogo, quando eu estava assistindo o jogo. O rapaz que trabalha ali, que foi ele que fez a ligação, ele disse, ele vai devolver hoje ainda o seu celular. Quando eu estava lá mesmo assistindo o jogo, aí o rapaz chegou lá, com duas mocinhas, duas jovens, e disse, olha, vim trazer o celular aqui. Olha o celular aqui. Viu? Agora, o senhor quer dar queixa? Eu disse, não, o senhor quer dar queixa. Esse aqui é o aparelho que o senhor, que ele levou. Está vendo aqui? O senhor estava acessando o YouTube na hora, extraído. Já aconteceu isso com o senhor alguma vez? Nunca. Nunca. Roda a cidade toda aqui, nunca tive problema nenhum. Entendeu? Mas, infelizmente, acontece. Essas coisinhas de assaltos, assim, né? Mas... Você tinha um bar aqui também, né? Tinha um barzinho ali na frente ali. Também, nunca teve problema aí. Até a menina que foi levar o celular, falou, eu li com ele, se eu era pequenininha, vim aqui no barzinho aí. Vim aqui. Sempre está trebendo todo mundo. Não tem negócio de... Por que mora lá embaixo, não? Que é distinção de... Não, jeito nenhum. Todo mundo é igual aí. Entendeu? Tudo gente boa aí. Pode ter, assim, um ou outro, assim, que, né? Passar do susto aí do... Passar do susto, está tudo bem. Eu continuo lá assistindo o jogo. E depois a decepção da derrota, né? Depois a decepção... Claro, fiquei decepcionado, porque... O time não jogou nada, nosso tricolor não jogou nada ontem, né? E agora vai ficar sem caulinha agora contra o Palmeiras, né? Sem caulinha, que é um... Um... Excelente jogador, né? Ajuda muito. Bateu cabeça a defesa lá, né? O jacaré, o jacaré, seu... Ele gosta de jacaré, gosta. Mas... Andou aí vacilando aí com... Negócio de... Farra, né? De sobra, né? Saiu aí no... Agora, senhor Ivaldo, o mais importante é que o senhor está bem. Estou bem, não tem problema. Está com saúde. Está com o celular na mão. Só fez arrebatar o... O próprio celular não é pelo... O valor do celular. É o... O que a gente tem nele, conteúdos, né? As... As... As imagens, as fotografias... As fotografias, os contatos, né? As...